Música 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 Ai, tô falando! Música 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 Giorgio, ajuda a Maina Vamos ajeitar na tona das coisas, o pai só vai tratar as pombas aqui, ver se elas têm água e coisa e já vamos, senão vamos atrasar. O pai já arrumou todas as coisas ontem à noite na Kombi, mas dá uma conferida, não esquece em nada, é. E vamos logo, porque senão vai ficar tarde. Vamos, 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 Nini. Vamos, vamos, gente, vamos, vamos. Vamos, vamos, entra aí, vamos. Será que não esquecemos nada? Esqueceram de nada? Vamos, acho que está tudo ali, nós corriguemos ainda ontem à noite, mas possivelmente vamos esquecer. Vamos, 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 pessoal, vocês não estão com vontade de passear, não? Vamos, vamos, coisa. O que é que o Preston vai me esmagar o dedo aqui é? Tudo bem, ele era, Tony. Vamos, 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 entra. O que é que se importa? Ai, cara. O que é que o Preston vai me esmagar o dedo aqui é? O que é que o Preston vai me esmagar o dedo aqui é 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 o dedo aqui Música Mas será que temos com os burunamis e não tem ninguém em casa? Não, mas acho que tem gente sim Estou vendo o movimento Olha lá o pai Oh mãe, chegam Mas não que estavam dormindo nessas horas Estavam dormindo ainda Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem Desanimado? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? E aí bambino, posso te ouvir Aqui na Uau hoje Ele gosta de ficar na casa da nona Que ó Eu amo Ai mãe, seguinte Nós estamos com um pouco de pressa Temos cheia dos neguinhos ali dentro Nós estamos indo lá no recanto das águas Uma campala Vocês cuidam, Giovanni, pra nós? Sim, sim Pode deixar que nós cuidamos Ele gosta de ficar aqui com os nonos, né? Sim, ele gosta de ficar aqui com os nonos Então nós vamos lá Faz tempo que nós estamos se programando Pai lá a gente nunca vai É Até hoje eu vou lá Tchau 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 Essa aqui é o prática que vamos ficar hoje Ó É Ó Escuta aqui ó Pepe, estou com esse teu chapelão Eu nem trouxe chapéu, acho Deve tanto ter mochila Eu estava pensando em nós Fazer o acampamento ali pra baixo Olha o cavalo! Piazada, vocês se cuidem, hein? Não me pisem na bosta ali! Que lugar bonito! O que tu acha, Juliana, de nós fazer o acampamento por aqui, eu acho, né? Ah, eu acho que dá! E vocês, gostaram, Piazada? Vamos ajudar a tirar as coisas aqui da Kombi! Vamos lá, vem aqui! Vamos lá, porque depois, quando eu ver, temos que fazer comida... Eita, que hoje é dia de festa, hein? Nossa, eu não acredito que a gente ficou tanto tempo... Leva a panela pra mim! Tanto tempo se programando pra vir aqui só agora! A gente resolveu... retirar um tempinho, né? Ainda bem que o Joaninho emprestou a Kombi! Me dá uma olhada, Beppe! Dá gosto de trazer ele pro acampamento! Sempre pronto pra ajudar! Ai, que bom que ele ajuda nós, né? Não, mas é bom nós pegarmos uma lenha agora também, antes que escurece, porque depois tu sabe, né? Que é complicado! Mas quanto tempo, né, Juliana? Pelo amor de Deus! Só agora que a gente foi vir pra cá! Que bonito lugar! Lindo lugar! Ainda bem que a gente conseguiu vir! Finalmente! Tá louco! Você fala isso agora, né? Eu quero ver quando chegar a noite! Você tá se referindo àquele bicho do mato? Isso é lenda! Aquele bicho selvagem? Não! Não! Isso não existe! Não, Beppe! Depois eu acho que nem é aqui! Deixa! Deixa anoitecer pra vocês verem! Bicho do mato? Selvagem? Agora eu fiquei com medo! Não, Giovanna! Não precisa se preocupar! Isso é só história deles! É, Juliana! Lembra que o pai contava? Teve um rapaz que se perdeu nessas matas aí, ó! E agora virou o Tarzan aí no meio dessas matas! E vai atrás dos caçadores que vêm caçar os animais aí! Ah, vá, Beppe! Isso é pura história do povo! Isso sabe o que que é? Isso é o dono dessas terras que fica inventando história pra ninguém vir aqui caçar e acampar! Ah, vá! Vamos fazer festa? Ah, pura história mesmo! Vamos! Vamos! Vamos fazer o almoço! Vamos! Vou pegar até o violão! É bom fazer o almoço que eu já tô ficando com fome! Eu também! Eu também! Opa! Um violão? Vamos fazer uma festinha então, ó! Ô, Beppe! Toma jeito! Vai te arrumar uma namorada? Tá! Tá de cabelo branco ali, ô! Pelo amor de... Vamos fazer um violão que nós ganhamos mais! Tá louco! Então, gente, vamos brincar e vamos esquecer essa história aí! Vamos! Oi! Espera por nós! Pai, me interessa o seu relógio? Pra mim não perder nas horas? Um relógio pra não perder nas horas? Tu sabe que o pai gosta de relógio, né? Tu me cuida! Um relógio? Um relógio por quê? Você acha que vai ficar quanto tempo no meio do mato? Deixa eu dar uma afinadinha, Rita? Todos afinados e violão aqui, eu acho! Não, dá pra cantar assim mesmo também, é? Vamos lá! Toca! O que que vão cantar, será? Quem tu quer dançar aí, ô dançarino? Sabe essa, Beppe? Essa aí! Essa aí! Toda vez que eu viajava pela estrada de Orozinho... Que homem estranho está do meio do mato! Mas ela o que é aquela? Santa Madonna, me espavento! Mas que bruta bestia! Pois não? Podemos te ajudar em alguma coisa, senhor? Vocês não deveriam estar aqui! Não te alertaram dos perigos? Sempre digo, que enquanto não haver tragédia nesse local, As pessoas não vão parar de vir! Mas por que as pessoas não podem vir pra cá? É perigoso? Se é perigoso, rapaz! Espere a noite chegar e tu verás! Tenho dois conselhos pra te dar! Fique longe desta mata! E por favor, não posem aqui! Mas por que que é tão perigoso? E você, Giorgio? Ainda tá tocando a sua gaita? Claro! É minha paixão! E você aprendeu a tocar essa gaita? Como assim aprendeu? Você acha que antes ele não sabia tocar? Não, é que... É que nada! Deixa pra lá, Giovanna! Sua caipira grossa! E você, sua patricinha mimada? Para, Giovanna! Para, pelo amor de Deus! O Giorgio merece alguém bem melhor que você! Igual você, por acaso? Para, Giovanna! Para! E por que mais? Para! Ah não, agora você vai ver! Por favor, para! Falta por si de comer pão com banha! Pão com banha, é? Eu vou te esfregar isso na cara! Esfregue então, se é bem capaz! Você tá duvidando, é? Não foi você que começou? Paulina, Rafael, cadê vocês? Sua nojenta! A nojenta é você, menina! Olha só o que você fez! Eu não fiz nada, foi você! Volta pra tua cidade! Você nem devia ter aparecido aqui! Caipira! Ciumenta! Gente, o que que tá acontecendo? Meu amigo! Parem de brigar! Parem com isso! Que coisa feia! Parem com isso! Que coisa feia! Ligam por essas coisas! Louca! Giorgio! 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 Volta aqui! Pra onde você foi? A gente já parou de brigar! Giorgio! 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 Sabe essa, Beppe? Essa aí! Essa aí! Essa aí! Toda vez que eu viajava pela estrada do Orofino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria minha porteira Depois vinha me pedindo Toque o berante seu muço Que é pra eu ficar no fim A culpa é toda sua! Mas o que aconteceu com o Giorgio? Ele sumiu! Vamos voltar pro acampamento! Socorro! Socorro! Gente! O que aconteceu? O Giorgio sumiu! Como assim o Giorgio sumiu? A gente tava brincando e ele desapareceu! Como assim? Como desapareceu? Onde que ele tá? A gente tava brincando de esconde esconde e daí ele sumiu! A gente não achou mais ele! Mas como assim? Mas vocês tem certeza que procuraram direito? Meu Deus do céu! Juliana! O nosso Giorgio! Mas vocês estavam brincando onde? É longe daqui! Mas vocês tem certeza que procuraram ele direito? Tony! Tony é o nosso menino Tony! O que que vamos fazer? Eu não sei Beppe! Eu acho que vamos fazer o seguinte! Vamos recolher todas essas coisas! Desliga esse fogo ali! Agora a moça acabou! Beppe! Pega as crianças! Me pegue na Kombi! Faz assim! Porque a gente não sabe pra onde ele foi! Vão lá na outra ponta da fazenda! Esperam lá! Com as crianças todas! Porque vamos metê-los no meio do mato! É perigoso! Que eu e a Juliana vamos por aqui! Juliana! Procurando ele! Vamos! Nós temos que achar! Temos que achar ele e Tony! Então! Vamos fazer o seguinte! Vamos recolher as coisas! Vocês vão! Aí! Se nós achar! Nós demos uns gritos! Sei lá! Fizemos fumaça! Porque nem telefone! Temos que nos fumaça! Deixa que eu cuido as crianças! Depois de deixar que eu cuido! Que eu vou com elas lá! Negativo! Eu não vou! Eu vou aí com você! Giovanna! Você é tão amigo do Giorgio! Nunca abandona ele! Vamos lá então com nós! Vamo! 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 Vamos, Lichero! Vamos, entra aqui, vamos! Vai, 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 entra! Giorgio! Giorgio! Não foi se meter aonde, Giorgio? Giorgio! 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 Vocês não ouviram? Ah, me parecia ter ouvido um barulho. Giorgio! Giorgio! De novo? Vocês não ouviram? Mas eu tô ouvindo. Bom, sei lá, deve ser pronto na minha cabeça. Giorgio! Giorgio! Pai! Mãe! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Socorro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto